A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, De luz vestis o dia, a noite o sono dás. O corpo no repouso, prepara-se a lutar. As mentes já se acalmam, se faz sereno olhar. Senhor, vos damos graças, no ocaso deste dia. A noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. Sonora a voz vos louve, vos cante o coração. O amor vos renda amor, e a mente a adoração. E assim chegando a noite, com grande escuridão, A fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão. Ouvir os Pai piedoso, e Filho sumo bem. Com vosso Santo Espírito, reinando sempre. Amém. Do nascer do sol até o seu ocaso, Louvado seja o nome do Senhor. Louvai, louvai aos servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono, E se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente, E do lixo ele retira o pobrezinho, Para fazê-lo assentar-se com os nobres, Assentar-se com os nobres do seu povo. Faz a estéreo, Mãe, feliz em sua casa, Vivendo rodeada de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Do nascer do sol até o seu ocaso, Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o cálice da minha salvação, Invocando o nome santo do Senhor. Guardei a minha fé mesmo dizendo, É demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição, Todo homem é mentiroso, todo homem, Que poderei retribuir ao Senhor Deus, Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Relevo o cálice da minha salvação, Invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, Na presença de seu povo reunido. É sentida a poder mais pelo Senhor, A morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, Vosso servo que nasceu de vossa serva, Mas me quebrasteis os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, Invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Relevo o cálice da minha salvação, Invocando o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, Por isso Deus o exaltou eternamente. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente, A ser igual em natureza a Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória, E assumiu a condição de um escravo, Fazendo-se aos homens semelhante. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Reconhecido exteriormente como homem, Humilhou-se obedecendo até a morte, Humilhou-se obedecendo até a morte, Até a morte humilhante numa cruz. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, E deu-lhe o nome mais excelso, E deu-lhe o nome mais excelso, Mais sublime, E elevado muito acima de outro nome. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Para que perante o nome de Jesus, Se dobre reverente todo o joelho, Seja no céu, seja na terra ou nos abismos, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. E toda língua reconheça, Confessando, Para a glória de Deus Pai, Seu louvo, Na verdade Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Ao Deus que é, que era e que vem, Pelos séculos dos séculos, amém. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, Por isso Deus o exaltou eternamente. O Deus da paz, Que fez subir dentre os mortos Aquele que se tornou, Pelo sangue de uma aliança eterna, O grande pastor das ovelhas, Nosso Senhor Jesus, Vos torne aptos a todo bem, Para fazer-lhes a sua vontade. Que ele realize em nós o que lhe é agradável, Por Jesus Cristo, Ao qual seja dada a glória Pelos séculos dos séculos. Amém. Com numerosas, ó Senhor, São vossas obras, E que sabedoria em todas elas. Com numerosas, ó Senhor, São vossas obras, E que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas, E que sabedoria em todas elas. Glória ao Pai, Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Com numerosas, ó Senhor, São vossas obras, E que sabedoria em todas elas. Amém. Jesus chamou os doze E deu-lhes poder Sobre os espíritos imundos A minha alma engrandece ao Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus meu salvador, Pois ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora gerações onde chama-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, E santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração, Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, Despeçou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, De bem saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Jesus chamou os doze e deu-lhes poder Sobre os espíritos imundos. Recordando a bondade de Cristo, Que, compadecido do povo faminto, Realizou em favor dele maravilhas de amor, Com gratidão elevemos a ele as nossas preces e digamos, Mostrai-nos, Senhor! O vosso amor. Reconhecemos, Senhor, que todos os benefícios recebidos neste dia Vieram de vossa bondade. Que eles não voltem para vós sem produzir frutos em nosso coração. Mostrai-nos, Senhor! O vosso amor. Luz e salvação da humanidade, Protegei aqueles que dão testemunho de vós em toda a terra, E acendei neles o fogo do vosso Espírito. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Fazei que todos os seres humanos respeitem a dignidade de seus irmãos e irmãs, De acordo com a vossa vontade, A fim de que todos juntos respondam com generosidade As mais urgentes necessidades do nosso tempo. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Médico das almas e dos corpos, Aliviai os enfermos e assisti os agonizantes, E visitai-nos e confortai-nos com a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Dignai-vos receber na companhia dos santos, Os nossos irmãos e irmãs que morreram, Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, Para retomarem o bom caminho. Daí a todos os que professam a fé, Rejeitar o que não convém ao cristão, E abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.